Dance se souber Come on So I put my hands up to play my song The butterflies fly away Nodding my hand like, yeah Moving my hips like, yeah Okay Le gustan pe ardiendo cuando uno a la pared Con que rica pelea con usted Me dijo que tenía marihuana y la bol드�a Wait a minute I think I got my consciousness in the sixth-nd dadurch Wait a minute Mas I'm here right now, right now Just sitting in a cloud, oh wow I'm here right now, right now with you É macetada, ela ama o barulho É tufi, tufi, pofi, pofi, po Não percebi, me apaixonei na sua botada Na minha sota, baby, é só macetada Desse jeito que tu mete, eu já tô gamada Take too much pressure and I'm nervous It's on the taxi, make it on the radio And it changes all the love And it changes all the love And it changes all the love So I put my hand up, it's flying like a song You better fly away I'm nodding my head like it Moving my hips like it Let's go, baby, baby, baby Si te pido un beso, ven dámelo Yo sé que estás pensándolo Llevo tiempo intentándolo Mami, estoy bandidándolo Sabe que tu corazón conmigo te hace bam, bam Sabe que esa beba está buscando de mí bam, bam Let's go Mami, estoy bandidándolo Yo peso, boom, boom, boom Are you ready? Son un bombon, son un bombon, son un bombon Boom, boom Muevesse, boom, muevesse, boom, muevesse, boom Boom, boom, boom So I put my hands up, I'm playing my song Butterflies fly away Nodding my head like yeah Moving my hips like yeah Okay Okay Le gusta perrear de viendo uno a la pared Oh, boom, get rico perrear con usted Me di yo que tenía marihuana y la bolta Oh, wait a minute I think I got fly consciousness in the system But I'm here right now, right now Just sitting in a car, oh wow I'm here right now, right now with you É macetada, ela ama o barulho É tufi, tufi, pofi, pofi, poaa Não perdi, me apaixonei na sua botada Na minha esota, baby, é só macetada Desse jeito que tu mete, eu já tô gamada So much pressure and I'm nervous Is when the taxi makes another radio And the Jay-Z song was on And the Jay-Z song was on And the Jay-Z song was on So I put my hands up, I'm playing my song Butterflies fly away Nodding my head like yeah Moving my hips like yeah Let's go, baby, baby, baby Si te pido un beso, vendámelo Yo sé que estás pensándolo Llevo tiempo intentándolo Mami, esto es bandidándolo Sabe que tu corazón conmigo te hace bomb, bomb Sabe que esa beba está buscando de mí Bomba, 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 bomba Mami, esto es bandidándolo De un beso, boom, 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 boom Son un bombón, son un bombón Son un bombón, bombón Muevese bong, muevese bong Muevese bong, 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 bong Oh, 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 oh I think I got fly conscious Instinosis diver But I'm here right now, right now I'm sitting in the house I'm here right now I'm a JV song with the heart So I put my hands up to play my song Butterflies fly away Nodding my head like, yeah Moving my hips like, yeah Okay Le gusta a pelearme viendo uno guard a party Tampoco en rico pelear con usted Menillo te tenía marihuana y la avortada Oh, wait a minute I think I got fly conscious É macetada, ela ama o barulho Não perteve, me apaixonei na sua botada Na minha exota, baby, é só macetada Desse jeito que tu mete, eu já tô gamada E a Jay-Z song along, e a Jay-Z song along E a Jay-Z song along So I put my hands up to play on that song But if I fly away, I'm nodding my head like it Moving my hips like it Si te pido un beso, vem dámelo Yo sé que estás pensándolo, llevo tiempo intentándolo Mami, estoy esbandidándolo Sabe que tu corazón conmigo te hace bam, bam Sabe que esa beba está buscando de mi bam, bam Ay, pero vos tra備 Flash, me apaixone My Artapicação, Lógico定 commentary Are you right? Oh, son un bombon, son un bombon, son un bombon Más veces bón, más veces bón, más veces bón Oh, in here I think I got my consciousness in the Clinic But I'm here right now, right now O que é isso? Então eu coloco as minhas mãos para tocar minha música As minhas flutuas voam Nodendo a minha mão como, sim Mocando os meus braços como, sim Ok, você gosta de ver se você não guardar? Você gosta de ver se você Você gosta de ver se você Eu não tinha a ver se você Eu tinha a ver se você E a ver se você Oh, 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 oh Wait a minute I think I got my consciousness in the system But I'm here right now, right now Just sitting in a car, oh wow I'm here right now, I'm now with you Não perteve, me apaixonei na sua botada Na minha exota, baby, é só macetada Desse jeito que tu mete, eu já tô gamada And then the music to my thinking and I'm nervous Is when a taxi makes another radio And the Jay-Z song along And the Jay-Z song along And the Jay-Z song along And then the Jay-Z song along So I put my hands down to the sky on that song A butterfly fly away I'm not in my head like ya Moving like it like yeah основando você Se te pido um beso, vem, dámelo Eu sei que estás pensando Llevo tempo tentando Mami, estou escandidando Sabe que o teu coração comigo te faz bão, bão Sabe que essa beba está buscando de mim, bão, bão Pessoa A bunda não se limita a hora de romper su pão Sonho um bom, bom Sonho um bom, bom Sonho um bom, bom Mueve-se bom, mueve-se bom Mueve-se bom, bom, bom Oh, wait, I'm here I think I got my consciousness and I'm six-diving But I'm here right now, right now I'm sitting in the house, I'm here right now I'm a JV song, the Lord So I put my hands up to play my song Butterflies fly away Nodding my head like, yeah Moving my hips like, yeah Okay, le gusta perrear nem viendo uno a la pared I'm getting rich, perrear con usted Baby, yo te tenía marijuana y la bolsa Oh, wait a minute I think I got my consciousness and I'm six-diving But I'm here right now, right now Just sitting in a cloud, oh wow I'm here right now, right now with you É macetada, ela ama o barulho É tufi, tufi, pof, pof, pof Não perdi, me apaixonei na sua botada Na minha chota, baby, é só macetada Desse jeito que tu mete, eu já tô gamada So much pressure and I'm nervous Is when the taxi makes another radio And the JV song was on And the JV song was on And the JV song was on So I put my hands up to play my song Butterflies fly away Nodding my head like, yeah Moving my hips like, yeah Let's go, baby, 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 baby Si te pido un beso, ven dámelo Yo sé que estás pensándolo Llevo tiempo intentándolo Mami, estoy escandidándolo Sabe que tu corazón conmigo te hace bomb, bomb Sabe que esa verba está buscando de mi bomb, bomb Mi pesto No se elimina a la hora de romper su bomb Son un bomb, bomb Son un bomb, 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 bomb Muevese, bomb, muevese, bomb Muevese, bomb, bomb, bomb Oh, 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 wait a minute I think I got fly consciousness in the six-diver But I'm here right now, right now I'm here right now, right now I'm here right now I'm here right now, right now I'm here right now, right now I'm here right now, right now So I put my hands up to play my song Butterflies fly away Nodding my head like, yeah Moving my hips like, yeah Okay Le gusta perrear de viendo uno para la party Oh, qué rico perrear con usted Baby, yo te tenía marihuana y la volta Oh, 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 wait a minute I think I got fly consciousness in the six-diver But I'm here right now, right now Just sitting in a car Oh, wow I'm here right now, right now Bete marcitada, ela amo barulha Tufu 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 Pau Fipá Não pertebi, me apaixonei na sua botada Na minha escota, baby, é só macetada Desse jeito que tu mete, eu já tô gamada Vem too much pressure and I'm nervous Even the taxi mensen on the radio And the JZ song was on And the JZ song was on And the JZ song was on So I put my hand just to play my song Butterflies fly away Não me pegue de lá, não me pegue de lá Não me pegue de lá, não me pegue de lá Se te pide um beso, vem dámelo Eu sei que está pensando, eu lhe vou tempo tentando Mãe, estou esgandidando Sabe que o teu coração comigo te faz bão, bão Sabe que essa beba está buscando de mim, bão, bão É isso, não se limita a hora de eu preso Como um bom, bom, bom Son um bom, bom, bom Meu bem, bom, bom Oh, 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 oh I think I got my consciousness in the house is diving But I'm here right now, I'm here right now I'm sitting in the house, I'm here right now So I put my hands up to play my song The butterflies fly away Nodding my head like, yeah Movin my hips like, yeah Oh, 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 wait a minute I think I got my consciousness in the house is diving Mas I'm here right now, right now Just sitting in a car, oh wow I'm here right now, right now, viu? É macetada, ela ama o barulho É tufi, tufi, pa, fi, pa Não perdi, me apaixonei na sua botada Na minha chota, baby, é só macetada Desse jeito que tu mete, eu já tô gamada Take too much pressure and I'm nervous It's on the taxi, make it on the radio And a J.D. song along And a J.D. song along And a J.D. song along So I put my hand up, let's play on that song The butterflies fly away Now I'm in my head like it Moving my hips like it Let's go, baby, baby, baby Si te pido un beso, vendámelo Yo sé que estás pensándolo Llevo tiempo intentándolo Mami, estoy escandidándolo Sabe que tu corazón conmigo te hace bam, bam Sabe que esa beba está buscando de mi bam, bam Let's go, baby, baby, baby Son un bonbon, son un bonbon, son un bonbon Boom, boom Move ese boom, move ese boom, move ese boom, 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 boom E aí O que é rico, perreia com você Me disse que eu tinha marihuana e a volta Oh, 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 wait a minute I think I got my consciousness in the system But I'm here right now, right now Just sitting in a car, oh, oh I'm here right now, right now with you Demaceta de la amo, baruleto, fit, 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 fit Não perdi, me apaixonei na sua botada Na minha sota, baby, é só uma aceitada Desde jeito que tu mete, eu já tô gamada So much pressure and I'm nervous It's when the taxi makes another radio And the Jay-Z song was on And the Jay-Z song was on And the Jay-Z song was on So I put my hands up to play on my song The butterflies fly away I'm not in my head like that I'm moving my hips like that Let's go crazy, baby, baby Si te pido un beso, ven dámelo Yo sé que estás pensándolo Llevo tiempo intentándolo Mami, esto es bandidándolo Sabe que tu corazón conmigo te hace bam, bam Sabe que esa beba está buscando de mi bam, bam Let's go Májum, no se limita a la hora de romper su boom Are you mad? Son un bombón, son un bombón, son un bombón Bom, bom, bom Muevese, bom, muevese, bom Muevese, bom, 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 bom Oh, wait a minute I think I got fly consciousness in my six-dive But I'm here right now, right now I'm sitting in a house I'm here right now And the Jay-Z song was on So I put my hands up to play on my song The butterflies fly away Nodding my head like yeah Moving my hips like yeah Okay, le gusta perrear de mi en duro while I party Oh, bom, bom, bom Que rico perrear con usted En niño te tenía marihuana y la bolta Oh, wait a minute I think I got fly consciousness in my six-dive But I'm here right now, right now Just sitting in a cloud, oh wow I'm here right now, right now, girl É macetada, ela ama o barulho É tufi, tufi, pofi, pofi, po Não percebi, me apaixonei na sua botada Na minha chota, baby, é só macetada Desse jeito que tu mete, eu já tô gamada So I put my hands up to play on my song The butterflies fly away Nodding my head like yeah Moving my hips like yeah Si te pido un beso, ven dámelo Yo sé que estás pensándolo Llevo tiempo intentándolo Mami, esto es bandidándolo Sabe que tu corazón conmigo te hace bomb, bomb Sabe que esa beba está buscando de mi bomb, bomb Me empresta Mami, esto se limita a la hora de los pesos Bum, are you mine? Son un bomb, bomb, son un bomb, son un bomb, 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 bomb Muevese, bong, muevese, bong, muevese, bong, bomb, bomb Oh, wait a minute I think I got fly consciousness in my six-dive But I'm here right now, right now So I put my hands up to play on my song The butterflies fly away Nodding my head like yeah Moving my hips like yeah Okay, le gusta perrear de mi en duro while the party Oh, qué rico perrear con usted Me di yo que tenía marihuana y la volta Oh, wait a minute I think I got fly consciousness in my six-dive But I'm here right now, right now Just sitting in a cloud, oh wow I'm here right now, I'm now with you I'm here right now, I love the noise You're a tufi, 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 pa, fi, pa No perdi, me apaixonei na sua botada Na minha exota, baby, é só macetada Desse jeito que tu mete, eu já tô gamada Too much pressure and I'm nervous Is when the taxi makes it on the radio And the Jay-Z song was on And the Jay-Z song was on And the Jay-Z song was on So I put my hands up to play on my song The butterflies fly away Nodding my head like yeah Moving my hips like yeah Si te pido un beso, vendámelo Yo sé que estás pensándolo Llevo tiempo intentándolo Mami, esto es candidándolo Sabe que tu corazón conmigo te hace bam bam Sabe que esa beba está buscando de mi bam bam Nodding my head down My boom No se elimina la hora de los presos Boom, are you mad? Son un bom bom, son un bom bom Son un bom bom, bom bom Muevese bom, muevese bom Muevese bom, bom bom Oh, oh, wait a minute Eu acho que eu tenho consciência de uma 6,5 Mas eu estou aqui, eu estou aqui, eu estou aqui Eu estou aqui, eu estou aqui, eu estou aqui Eu sou a JV, eu estou aqui Então eu pon minhas mãos para tocar minha música Butterflies flamando Nodindo minha cabeça, tipo, yeah Mocando minhas mãos, tipo, yeah Ok, você gosta de ver a gente com um praia Mocando minhas mãos Você gosta de ver que é o seu dia Eu aprendo a jogar com você Oh, 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 oh Espera um minuto Eu acho que eu tenho consciência de uma 6,5 Mas eu estou aqui, 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 eu estou aqui É macita, ela ama o barulho, é tofi, 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 pofi, pofi, po A CIDADE NO BRASIL Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.